Trazendo a arte da dança sulista, da dança gaúcha Vamos receber com aplausos o grupo Chaski Campeiro Hoje não é qualquer dia, hoje é dia do gaúcho Hoje é dia do gaúcho, pode esquecer do luxo Apenas votem com baixa, com muita simplicidade É o campo e a cidade festejando com alegria É a raiz, não é mania, é tradição de verdade Acesse o fogo, deixando fartura neste marrão E a pele a cavalo, o que importa é esse indalo Nos levando pro passado, não para, canta a saudade Mas orgulho por esse estado, que criou homens de verdade Este é o dia do gaúcho que ama a sua terra Do jeito que ela é, sem ligar para o que falam É muito grande o sentimento que na minha alma eu trago Destas maneiras de gaita, é amor Pelo meu pago Hoje é dia do gaúcho, pode esquecer do luxo Apenas votem com baixa, com muita simplicidade É o campo e a cidade festejando com alegria É a raiz, não é mania, é tradição de verdade Acesse o fogo, deixando fartura deste marrão E a pele a cavalo, o que importa é este imbalo Nos levando pro passado, não para, canta a saudade Mas orgulho por esse estado, que criou homens de verdade Este é o dia do gaúcho que ama a sua terra Do jeito que ela é, sem ligar para o que falam É muito grande o sentimento que na minha alma eu trago Destas maneiras de gaita, é amor Pelo meu pago Este é o dia do gaúcho que ama a sua terra Do jeito que ela é, sem ligar para o que falam É muito grande o sentimento que na minha alma eu trago Destas maneiras de gaita, é amor Pelo meu pago Este é o dia do gaúcho que ama a sua terra Do jeito que ela é, sem ligar para o que falam É muito grande o sentimento que na minha alma eu trago Destas maneiras de gaita, é amor Pelo meu pago Estas maneiras de gaita, é amor Partido do gaúcho que é, sem ligar para o que falam